Música Tive as mãos Profundo no te olhar Música Para balançar o meu guaju O azul é o mar Que mata a sede Ele é sítio verde Luz é o que transpere-se em fim Pra vida despertar Contigo a sinceridade A vida te cruzar Contigo a sinceridade Mas a sinceridade A vida te cruzar 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 A vida te cruzar